Ayrton, agências reguladoras, estatais, órgãos de controle, tudo é tratado como uma extensão da Casa do Presidente? A pergunta é interessante, porque parece que houve uma influência muito grande da mulher do presidente na escolha do novo ministro do Supremo. Está ficando bem claro isso agora. Mas eu queria ver uma coisa que foi dito por alguma das comentaristas anteriores aí. O governo Bolsonaro teve uma preocupação maior em desmontar a estrutura do governo anterior ou dos governos anteriores, desde Fernando Henrique. Vários segmentos de sociedade tinham se organizado em torno de órgãos do governo para colaborar como sociedade democrática para o avanço das decisões, para democratizar as decisões de governo. Isso foi um avanço para a administração pública no país. Então, o que aconteceu no INP, o que está acontecendo agora na Anvisa, são verdadeiros descalabros. Mas, quando o presidente Bolsonaro fala que tem que crucificar os que na Anvisa votaram a favor da vacinação de crianças, ele está atilando, ele está incitando ameaças a esses funcionários. E essa incitação vai exatamente naqueles setores que já mostraram que são perigosos. Tais como, supostamente, bombardear com fogos o Supremo, fazer ameaças públicas a ministros. Então, é um risco fantástico que ele está fazendo correr os agentes da... Então, primeiro, a nossa solidariedade total à Anvisa, que é um órgão de governo. Só que ele não pode mexer, porque tem mandato. Então, ele vai e fica ameaçando as pessoas que estão tomando decisões. Agora, os pais e mães das crianças de 5 anos que podem tomar vacina, como é que estão reagindo diante disso? Quer dizer, o presidente não quer que seus filhos sejam vacinados e se eles contraírem a Covid e morrerem? Por isso, tem já uma representação do Ministério Público pedindo indenização para todas as vítimas do Covid.